Música Eu sou Denise Conrad e eu gostaria de iniciar esse nosso primeiro vídeo do ano de 2017 Com um tema que é como não entrar numa fria no mercado fórax Nos últimos anos tenho visto muitas pessoas entrarem numa fria Acreditarem em pessoas que prometem ganhos de 30, 300%, e quando não querem falar em porcentagem Falam pontos, pips, mil pontos, 500 mil E lançam aí no mercado ideias fantasiosas do que vem a ser o mercado fórax Gente, o mercado fórax é um dos melhores mercados pra você entrar, investir Ou então só especular, ganhar o teu dinheiro Você começar a pensar numa independência financeira Você pensar na aposentadoria Qualidade de vida para os seus familiares e tudo mais Mas antes de você pensar em mexer com o mercado fórax Você tem que pensar no seguinte Você tem que pensar assim Bom, eu vou entrar no mercado fórax Mas eu vou estudar Eu vou procurar um profissional Para que me instrua O que eu devo fazer Como eu devo proceder Nesse mercado Não existe Esse lance Ah, essa técnica é fácil Faz isso, faz isso, faz isso Pronto, você obtém teu lucro Não No YouTube Você vê muitas fórmulas Muitas maneiras Fáceis Técnicas, entre aspas Fáceis de Você entrar e ganhar Porém Falta Gerenciamento de risco Falta Conhecimento De como você ajustar os teus pivôs Nos gráficos Uma hora, quatro horas, duas horas E por aí vai Existem técnicas e técnicas Surgiu agora no mercado Varinha mágica Me desculpa Aqueles que são adeptos A essa técnica Mas veja bem Se você tem Essa técnica E ganha muito dinheiro Cadê o resultado disso tudo Né É Eu tô me abrindo aqui Tô jogando aberto Porque vocês têm que aprender É A trabalhar De uma forma séria E profissional Ok Pra você Não cair em uma fria Você tem que ser um trader Onde você tenha Diariamente De um De uma A seis paridades Pra se trabalhar Estratégia Você tem que ter Um gerenciamento De risco Ok Um gerenciamento De risco Você tem que saber Olhar Mercados futuros Você tem que ficar esperto Pra tudo E aquelas pessoas Que Não tem Muito tempo Pra ficar no mercado Tem que trabalhar Sabendo Qual o melhor horário Bom Sessão europeia Sessão Americana Sessão da Oceania Sessão asiática E você A partir Dessas sessões Você traçar A tua meta Né Tua estratégia Tudo É ponto Tudo é estratégia Estratégia O que eu quero dizer É o seguinte Se você é adepto A pivô Fibonacci Você vai trabalhar A tua estratégia Baseada nisso Ok Se você For O adepto Camarila Uma estratégia Que é Fibonacci E Também Suporte Resistências Você trabalha nisso Cada Estratégia Você vai Planejar Você tem que ter um planejamento Você não tem que fazer Vai Entrou É tendência de baixa Vem Tendência de alta Compra Não Você tem que planejar Outra coisa Não desprezem Teoria de Down Não desprezem Um Ximoku Ximoku Não desprezem Ondas Heliotes Não desprezem Linhas de tendência Tudo isso Vai te auxiliar É Tudo isso faz parte Do mercado Tudo isso faz parte Da análise técnica Eu sou mais Análise técnica Clássica Ou seja Que que vem ser isso Padrões gráficos Algo Muito Muito Desprezado No mercado Que as pessoas Falam mal Mas eu não abro mão Do meu triângulo Ascendente Descendente Flâmula Canal Né Eu não Eu não abro mão Desses Pré-requisitos E como é que você vai saber Que a pessoa É uma pessoa Que tem uma estratégia vencedora Bom Se você está comprando Um produto Na minha mão O que que eu faço? Se eu for te vender um curso Se eu for te vender Administração de carteira Se eu for te vender um coach O que que eu faço? Eu reúno um grupo E durante cinco dias Eu vou virar aqui gente Pra vocês verem que coisa linda Vou virar devagarzinho Pra ninguém ter labirintite Olha aqui É Então o que que eu faço? Eu pego um grupo E durante cinco dias Ou seja Uma semana É Pré-determinada De tal horário Até tal horário Eu pego a sessão americana Mais propriamente Para as pessoas do Brasil E faço uma degustação Abro uma conta demo Zerada E negocinho Lógico Eu não vou dizer Eu vou Não vou dizer Ah você vai fazer isso E aquilo Não é sinal Eu negocio Pra pessoa ver Quando fechar a semana Tem que fechar positivo E tem que ter Uma porcentagem Relativa àquela semana Então a pessoa Vai saber O que Como é que funciona O meu trabalho Assim tem Deixa eu andar mais um pouco Assim tem que É Agir Todos Os profissionais Né Todos os profissionais E nessa degustação Não é pago nada Por quê? Veja bem Se você vai comprar Qualquer produto meu Você vai comprar no escuro? E se você se der mal? Né? É São muitas coisas Que hoje em dia No mercado Tá havendo Esse pessoal sacana Me desculpa Para não Putes Putes sacanas Que brincam com a vida Das pessoas Olha Na internet Eu só vejo Duas pessoas Que vivem E pode-se Conseguir se viver Do Forex Né? São duas pessoas Que vivem No mercado Forex CFD Você sabe O que é CFD? CFD Você pode Negociar Ações Do Facebook Da Apple De uma L'Oreal Tudo pela internet Negociar Como se fosse Ações De uma Petrobras De uma Vale E receber Dividendos Diretamente Na tua conta E você recebe Em dólar Tá? Então Quando você Outro detalhe Quando você For pegar uma pessoa Para trabalhar Como é Que é a qualidade De vida Da pessoa Se eu te cobro 500 600 Mil dólares Para um curso meu Eu tenho que mostrar Meu estilo de vida Eu tenho que mostrar Meu nível de vida E hoje em dia Eu só vejo Duas pessoas Doas traders Capazes De mostrar O estilo de vida Quem é? Sou eu E Paulinho Laman Sim, Paulinho Laman Eu não estou aqui Para falar mal dele Não Porque ele é Ele é um Baita De um trader Ele é um Monstro De um trader Por que que eu falo isso? O cara está Nos Estados Unidos Tem quatro filhos Mulher E vive Com dólar Ele é Ele trabalha Com dólar E vive com dólar Eu estou aqui na Alemanha Não tem filhos Estou aqui na Alemanha E trabalho E pago Minhas contas Com euros Ele paga a conta dele Com dólar Eu com euros Agora você pensa o seguinte Um trader No Brasil Ganha Em dólar Paga a conta em reais E você não sabe a qualidade de vida E você não sabe a qualidade de vida dele Ou dela Muita gente Está soltando Está soltando videozinhos no youtube Tipo Ah eu sou vencedor Você não vê a cara da pessoa Tá Você não vê Então tudo isso Vocês tem que Colocar Na ponta do lápis Tudo isso Vocês tem que Trabalhar Para vocês não serem enganados Meus queridos Que a pior coisa Na vida É ser enganado E nesse mercado As pessoas enganam Para tirar dinheiro Dos outros Eu não faço isso Por que eu não faço isso? Porque eu posso estar destruindo A vida de uma pessoa Destruindo os sonhos de uma pessoa Ser trader Não é só saber Topo Fundo Linha de tendência não Ser trader É saber Expressões como Chop days Vocês sabem o que é Chop days do mercado? Alguém já ouviu falar nisso? Não Ninguém Ninguém fala Tá Então eu acho Que Vocês tem que ficar Alerta Tá E para finalizar Outra coisa A pessoa que dá um curso Ela tem que te dar suporte Durante um tempo Suporte E desse suporte Você vai tendo A tua experiência Vou dar mais uma virada Tô numa outra posição Olha que lindo Entendeu? Eu sou você muito enfática Eu não quero ser repetitiva Abre o olho Tá? Este ano Os meus vídeos Além de ter vídeos Com Operações Que eu vou fazer Eu vou Trabalhar temas Tipos Como é que O teu caráter Influencia na tua conta Fórmulas Fórmulas De pivô Para você localizar o pivô Qual o melhor horário Para você utilizar o pivô Também Estratégias Baseadas No mercado No mercado De estoques No mercado De índice Tá? Índice futuro Como você pode trabalhar Com mini dólar No Brasil Com mini índice Brasileiro Tá? Todos esses detalhes Eu vou trabalhar com vocês Espero contar com vocês Aqui no meu canal Para a gente ganhar Hoje em dia Todo brasileiro Ele quer ganhar Lógico Não só brasileiro Mas qualquer pessoa Mas diante ao caos Que se instalou No nosso país E a crise financeira As pessoas querem dinheiro Para ontem É Lucro para ontem Imediatamente Só que Muitas vezes Muitas vezes Não A maioria das vezes O lucro para ontem O que que acontece? Acaba acontecendo É Não há Uma consistência A tua carteira Não fica É Não tem um lucro consistente É Retilinho Tá? Você Ganha 10% Hoje Amanhã Você está com Tanta ganância De ganhar mais Você acaba Perdendo tudo Quebrando tua conta Né? É Esses detalhes Que eu quero ensinar Para vocês Eu conto com vocês De vocês É Me ajudarem Através de perguntas Através de sugestões De vídeos E eu faço Vídeo Para vocês Para vocês Não caírem Numa fria Tá? Não caiam Numa fria Tá? Não entram no engordo Desses gurus Mediáticos Bom Aqui quem falou Foi Denise Conrad É Deixe o seu like E o seu joinha Aí no meu canal Esses e outros vídeos Vocês veem No youtube.com Denise Conrad Até a próxima Beijos queridos Beijos